E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Drago Vídeo de hoje da Top Zero, mas nós vamos buscar o nível máximo dele galera Toma no nível 11 aí, nós vamos tentar buscar o nível máximo dele aqui Vamos com tudo aqui, eu broto aquele like e se inscreve no canal Outra coisa muito importante, rapaziada, eu postei vídeo de Free Fire galera Ontem e hoje, então corre lá galera, assiste lá porque o couro vai comer Eu vou estar deixando o link na descrição e mais tarde eu também vou estar postando Free Fire galera Dezesseis horas, assim, dezenove horas, eu vou estar postando as dezenove horas E vambora galera, vambora que esse dragão aqui tá me olhando, esse dragão aqui tá me olhando moleque Vamos lá rapaziada, vamos lá, o bichão é carnizão de pescoço malandro Ô baúzão aqui ó, baúzão aqui, eu quero elevar nele o máximo que eu puder de nível galera Quero elevar ele no máximo que eu puder de nível aí, vambora, quebra tudo aí, quebra tudo aí porque a gente aqui Ih, nem deu pro café galera, nem deu pro café Eu não vou nem completar as missões, cara, vou me divertindo junto com vocês aí Beleza, vocês vão deixando aí nos comentários aí quem tá jogando dragão Quem tá jogando Hungry Shark World Quem tá jogando Hungry Shark Evolution E quem tá jogando Free Fire galera São os três jogos que tuba aposta galera São os três jogos que tuba aposta Eu tô evoluindo galera, eu tô evoluindo no Free Fire hein Quem me chama de nube aí ó Breve, breve vai pagar com a língua molando Doeira galera, doeira Eu sei que vocês não fazem essa maldade com tuba não Cara, eu juro que eu vi um bagulho aqui e não tô vendo mais É, a parada da pimenta do reino Mas tá maneiro, vamos lá galera, vamos lá Isso garoto Ih, já fogaréu Fogarão no bafo, bafo quente aqui do bichão galera Bafo quente aqui do bichão Aqui já explodi parede com tudo galera Já explodi parede com tudo Eita Ferro garoto Queima geral Queima geral Caraca mano, daí Ele é muito nervosão né cara Ele é muito nervosão, ele não tem brincadeira com ele não cara Ele não sabe brincar, ele agride os adversários aí ó Letra N pro papai, tá rapaziada Pô, nunca fui de buscar a parada de letra aqui galera Por que hein Por que que eu nunca fiz isso hein Peguei aqui ó, bonito, show Uuuu Opa, melancia A gente quer uma melanciazinha, mas não vou pegar não Não vou voltar lá mesmo cara Subimos de nível hein galera, subimos de nível A intenção é subir de nível, show Podia aparecer o nível dele aqui né cara Podia aparecer o nível dele aqui Tá maneiro, pega os Dragonzord Tudo que tem aqui rapaz Ih, olha lá Tentou vir né galera Tentou vir né seu puto Vambora tuba, vambora Vambora O turbinho dele é fraquíssimo né cara O turbinho dele é fraquíssimo aqui Opa, opa, opa Eu postei Hungry Shark World Hungry Shark Evolution ontem E os vídeos não foram muito bem não rapaziada Os vídeos não foram muito bem não hein Conta aí com o apoio de vocês aí Dá a moral e vai aí no canal aí Caramba nesse vídeo aqui Assiste Quero ver quem é fechado com tuba galera Quero ver quem é fechadão com tuba mesmo Tão pegando os dragões todinho aqui Sem dó nem piedade Desce aqui moleque Ih, vamos pegar o rei Vamos pegar o rei Cadê ele? Não tava aqui não galera Hoje ele não tava aqui não Bafão quente aqui ó Bafão quente aqui Peguei geral Peguei geral No bafão quente aqui ó Opa Show Queima todo mundo aí tuba Queima o fogo O fogo dele vai longe né cara Olha isso Some na tela mano Rapaz Eu pensei que ele ia estar com mais ponto Cara Juro por Deus que eu pensei que ia estar com mais ponto Que eu peguei dois bafão aqui cara E não tô com muito ponto Impressionante isso né Vamos lá Caraca Explode o dinheiro igual o lixo Igual o lixo mesmo Isso aí garoto Isso aí Rapaz Já tem que fazer quatro minutos de gravação Nem parece Quando o vídeo tá bom É assim mesmo né cara Você fica como Várias paradinhas da hora Pra fazer né Vamos lá Show de bola Toma seus putos Vem fazer graça aqui Pé de tuba rapaz Tá maluco Aqui é tubarão Insanidade mortal Galera Tubarão Insanidade mortal Vamos lá Pega aí Tuba Pega aí Boa garoto Boa Ih Moleque Bom da peste Ô Moleque Bafão 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 Pra ficar ligeirão Boladão Eu tinha que ter caído naquela bomba ali né Pra expulgir logo ela né rapaziada Tinha que ter feito isso né Ia ficar como Insano Caraca Malandro Aí aí Já subiu a pontuação Tá vendo aí Já subiu a pontuação Muito bom É rápida né Depois a gente vai Ficando com o tempo no jogo A pontuação vai subindo de boa né galera A pontuação vai subindo de boa aí Beleza Pega aí a bruxinha ali Não pode cair nesse garre não né galera Ô Que maldade Tuba Que maldade com o gigante azul Vamos Ih Caraca Que mole mano Que mole Tentei frear ainda Não consegui cara Vamos lá Vamos lá Tuba Acabou Explodir aqui ó Boa Agora deu ruim né galera Agora deu ruim A nossa vida Colocar nessa rebomba aí Complica Ô Salvou 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 legal cara Salvou legal aqui ó Vamos invadindo aqui ó Boa Explodir essa daqui ó Ó que lindo Rapaz Fogo no parquinho malandro Fogo no parquinho Boa garoto Boa Ih Boa Febrona de ouro aqui nesse setor É top galera É top Vamos lá Sem dó nem piedade galera Sem dó nem piedade Taca fogo aí Tuba Taca fogo aí Ih Rapaz Fiquei preso galera Fiquei preso aqui O que houve Buguei legal aqui hein galera Buguei legal aqui Fui pros lugares errados Uh 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 Ih Rapaz Que que é isso malandro Mega febre de bafo quente Nem assim que se fala Mega febre de bafo quente mano É Cinco milhões cara Cinco milhões Cara Aí Esse dragão aqui Ele é carne de pescoço né Se der mole ele te mata tá Se der mole ele te mata Fácil fácil Opa Peguei outra pimenta aqui hein galera Peguei outra pimenta aqui O gigante tá pensando que eu não vou pegar ele Tá pensando que eu não vou pegar ele Ele pensou Ele pensou que eu não ia pegar ele Mas o tubarão dragão é muito mal 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 Tubarão dragão é muito mal Eita ferro Aí você me complica É bafo quente toda hora Malandro Nem quero isso moleque Vamos lá Vamos lá Opa Podia vir a mega Mega bafo de novo né Cara Ia ser como Carne de pescoçauro Malandro Aí Ih que isso De novo Rapaz Tá louco Tá louco De novo De novo É sacanagem Desce aqui Caraca O fogo vai perder até o controle Aqui malandro Olha onde eu fui parar Malandro Olha onde eu fui parar Perdi o controle legal Aqui das paradas Boa garoto Boa Vamos ver se a gente consegue descer Aqui Não dá pra descer por aqui não Dá pra descer por aqui Levei até um susto Nossa vida tá acabando Galera Nossa vida tá acabando Aqui Vamos lá Caraca o dragão Sem sombra de dúvidas O melhor do jogo Tá Posso falar a verdade Pra vocês Sem sombra de dúvida O melhor dragão do jogo Certeza absoluta Beleza Achou o pimentinho Aqui ó Opa Pensei que ia pegar o Pensei que ia pegar de novo Aqui o bafo quente Cara Ó Ó o que eu falei galera Ó Ó o que eu falei É perigoso cara É perigoso esse safado aí Mano Ele mata a gente tá Ele mata a gente fácil Opa Geminha Bafão quente pra fechar galera Bafão quente pra fechar Boa garoto Boa garoto Vamos passar pra lá Vamos passar pra lá Que eu quero ver hein galera Eu quero ver o coro comer Eu quero ver Opa Opa Aí sim Rapaziada Aí sim Eu podia ter caído naquela bomba ali né Dei mole Que aí já tirava ela do nosso caminho aí futuramente né Mas tá maneiro Vamos lá Peguei aqui ó Ah esse dragão aqui Agora eu te triturei com violência moleque Não perdoei cara Não perdoei Porque você é mal Você é do mal Olha isso Ih rapaz Não dá pra ficar comendo essas lixeiras não Não sai daqui Aqui você toda é bruxa lixarada pura Só ferra com nós cara Só ferra com nós Ó Ó Ó Ó a gente morrendo aí galera Ó a gente morrendo aí ó Pega os gado galera Pega os gado aí Vai morrer Tuba Vai morrer Vai morrer Dando crítica aqui Dragãozão aqui ó Ih Peguei ele Caraca Malandro Peguei o outro aqui dourado Peguei o dourado Ih Já era malandro Tô morrendo galera Tô morrendo Tô morrendo Pega aí Não deu rapaziada Vamos lá Boa 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 Isso aí Churibola Desce direto Não cai naquela bomba não hein Tuba Aquela bomba ali é suicídio Tá vendo o bombom aqui ó Tá maneiro Vambora aqui Outro bombom aqui Vamos passar pro lado de cá Tá Já limpamos geral Já limpamos geral aqui ó Fogaréu em todo mundo Fogaréu em todo mundo Pega aqui ó Opa Volta pro gigante Ih Ah pro gigante Que agrediu a gente Ah então vai morrer Agrediu a gente Morre parceiro Agrediu a gente Morre com força Ih Tubinha Vamos lá Tuba Vamos lá Opa 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 Pega aí Isso aí garoto Isso aí ó Ó Ó garoto Ih Toma 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 Se atrevido Isso aí rapaziada Pega aí ó Será que a gente bate o recorde galera Será que a gente bate o recorde aqui Quebrei tudo aqui de novo Beleza Vamos lá Vamos rodando tudo aqui em cima aqui ó Ó esse dragão aqui Ele é nojento demais Ai Deixa o tuba nervoso ele cara Deixa o tuba nervoso ele Fazer o que né rapaziada Fazer o que Vamos descer aqui Vamos lá Porque eu tô lá Pra gente ver se a gente pega Um bafo quente aqui rapaziada Vamos ver se a gente pega um bafo quente aqui Rapaziada Tô gravando Já vai dar uma hora da manhã Pra vocês verem cara Trabalho o dia todo Aí tenho que jogar Gravar é Parada aqui é insano galera Parada aqui é insano Fogaréu do mar Fogaréu do tuba galera ó Show Show de bola Queimando todo mundo aí rapaziada Explodindo bomba também Pra ajudar Beleza 8 milhões galera 8 milhões Não lembro qual é o recorde cara Na moral Eu não lembro qual é o recorde Mas acho que a gente vai passar o recorde não Já caímos no bombom aqui ó Já era moleque Já era Sobe aí tuba Pega esse dragão aqui Hum salvou cara Salvou esses dragões todinho aqui ó Caraca não encheu a vida hein E não encheu a vida hein Dragões É em cima de dragões aqui ó Ó o rei Peguei o rei Não encheu a vida Vamos lá Opa Desce aqui tuba Desce aqui Já era mano Não vai dar não Já era Peguei aqui ó Muito Muito fodido Muito fodido mesmo É rapaziada Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui cara Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui Quanto de ouro nós pegamos aqui Beleza Tá aí rapaziada Tá aí ó Ó 8 milhões Beleza O recorde é 11 milhões Quase 12 milhões Tá galera Quase 12 milhões Beleza Rapaz Tá bonito aí Então galera Espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui